E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez para mais uma dica de Django e dessa vez, vocês reparem que o nosso repositório já tem bem mais conteúdo e nós estamos aqui na sexta parte onde nós vamos falar sobre como gerar senhas randômicas usando várias ferramentas do Python inclusive a primeira delas que eu quero mostrar é o UID e o UID ele funciona assim quando a gente vem aqui, só um segundinho quando eu venho aqui e abro aqui o Python vou fazer o seguinte, import o UID UID.UID4, que é o mais utilizado ele me retorna aqui esse UID e eu posso colocar assim também no final posso colocar um ponto X que ele me retorna na forma hexadecimal e sem os tracinhos geralmente a gente usa isso daqui eu posso até fazer outro aqui, ele vai gerando vários geralmente a gente usa isso aqui no Django para fazer um slug field de uma forma encriptada, digamos assim então aqui no models eu posso fazer import o UID e aqui eu vou fazer o seguinte class UUID model igual a models.model e slug igual a UID field onde unique igual a true edit table eu vou colocar como falso e o default será o UID .uid 4 isso aqui será um class meta com abstract igual a true isso significa que ele vai servir como um template para os meus models ou seja, eu posso pegar aqui o nome da classe e vou colocar esse aqui eu não vou fazer porque já tem slug aqui então eu vou fazer aqui na categoria eu vou tirar aqui e vou colocar o UID model significa que ele vai herdar dessa classe um campo chamado slug e aí quando eu vier aqui e fazer colocar aqui as categorias daí eu vou vir aqui vou cancelar aqui e fazer python manage.py make migrations porque eu alterei o meu models e python manage.py migrate para executar a migração daí eu faço shell underline plus e aqui eu vou colocar as minhas categorias uma lista vazia fazer um for percorrendo as minhas categorias e colocar aqui um bulk create que ele deu errado porque eu acho que deixa eu ver se tem algum erro aqui não, acho que está certo ah, aqui não tem essa aqui não tem essa funçãozinha essa chamada ele é simplesinho assim é sem esse negócio aqui como que eu sei disso? porque o erro que ele estava dizendo aqui ele disse que não encontrou o cup slug deu a integra de not not erro só que isso é porque eu percebi que eu tinha um erro de digitação que não precisava da função aqui no final então deixa eu fazer de novo aqui é o make migration é o migrate opa e aqui o shell plus daí de novo eu vou colocar isso aqui isso aqui e rodar um bulk create pronto agora deu certo então se eu fizer aqui python manage.py ram server vamos ver aqui como que está o na admin categorias ah, para eu enxergar ele aqui eu vou fazer o seguinte agora eu vou colocar aqui aqui vou colocar title e slug com isso eu consigo enxergar melhor aqui olha lá ele criou os slugs automaticamente para cada item do meu registro deixa eu ver qual é o próximo passo aqui qual é o próximo assunto eu acabei de falar de uuid agora eu vou falar de short uuid então o short uuid o que ele faz? se eu fizer pip install short uuid então eu vou cancelar aqui eu vou colocar ele aqui pip install short uuid e primeiro no python eu faço import uuid ou melhor import short uuid então se eu fizer short uuid.uuid ele me retorna um uuid um pouquinho menor se eu quiser se eu fizer short uuid e colocar aqui um name por exemplo example .com ele me retorna ele é encriptado então isso aqui serve para eu encriptar os meus dados ou criar um valor randômico ou eu posso fazer isso daqui também se eu fizer short uuid.short uuid que é uma classe .random de tamanho 22 ele me gera aqui um id de tamanho 22 aleatoriamente se eu quiser fazer com 10 por exemplo ele me retorna um outro um pouquinho menor então esse que é o short eu posso fazer com 5 por exemplo e ele me retorna vários se eu quiser eu posso setar apenas as letras do meu nome então set alfabet regis e aí quando eu fizer aqui de novo short uuid ele pega só com as letras do meu nome e gera vários então está aí mais uma opção que é o short uuid agora a gente vai ver o hash id e o hash id é legal hash id.org é legal que ele tem várias linguagens inclusive no python aqui daí ele vai cair num link que na verdade ele só trocou aqui a versão e aí se você vier na documentação oficial é esse daqui o repositório então se eu fizer pip install hash id cancelar aqui instalar ele aqui e ele já estava instalado antes por isso que ele deu o aviso ali pra mim então aqui eu posso fazer from hash id import hash id isso aqui daí eu instancio essa classe hash id igual a classe hash id e por exemplo se eu fizer hash id em code 42 ele me retorna esse valor aqui 9x e aí se eu fizer um decode para o 9x ele volta o 42 então se eu fizer um hash id para 665190 ele me retorna essas letras encriptado se eu quiser desencriptar ele me retorna o valor de volta isso significa que eu posso fazer uma lista também uma tupla no caso e aí ele me retorna essa letra aqui essas letras e se eu quiser fazer o decode dela de volta ela me retorna exatamente os mesmos números de volta eu posso fazer uma coisinha um pouco mais complexa que é isso daqui eu defini o alfabeto com todas as letras e números que eu quero e um tamanho mínimo de 22 por exemplo e daí se eu fizer um for e em range 10 hash id em code e ele me retornou 10 ids de tamanho 22 então tá aí mais uma opção mais um recurso pra nós que é o hash id pra você criar valores randômicos valores aleatórios daí se você quiser usar isso no jungle tem o jungle hash id fields que no caso aqui eu vou instalar a versão 3.1.13 tá então aqui jungle hash id field 3.1.3 3.1.3 que já estava instalado no meu requirements e aí se eu entrar no python não no python não se eu entrar aqui no models eu posso escrever isso daqui que é from hash 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 id underline field import hash id auto field e aí é o seguinte aqui em artigos eu vou tirar o id que ele gera automaticamente e vou considerar isso daqui ó hash id auto field com primary key igual a true certo bom feito isso então eu tenho que fazer aqui o make migrations e o migrate ok se eu fizer agora shell plus python manage .py shell plus eu posso fazer isso daqui ó from hash underline field hash id underline field import hash id só que eu acho que eu vou ter que eu acho que eu não tenho nada aqui quer ver peraí é não tá vazio então eu vou ter que criar alguns dados aqui isso aqui a gente já tinha feito antes ó que é uma lista com os dicionários dentro e eu vou simplesmente executar isso daqui que eu já tinha mostrado isso num vídeo anterior vou deixar o link aí em cima pronto ele inseriu os dados então quando eu vier aqui ó e fizer fizer isso daqui ó daí eu colocar se eu colocar print article.id ó ele me retorna o id encriptado então o que que eu tenho que fazer eu tenho que colocar aqui ó hash id igual hash id article.id que é exatamente o que eu fiz ali em cima e daí aqui eu consigo fazer article.id e hash id.id pronto com isso eu consigo obter ele tanto encriptado quanto desencriptado o id então fica aí uma boa dica de como fazer uma segurança melhor uma dica de como fazer uma segurança melhor no seu projeto e no próximo vídeo eu vou mostrar mais algumas ferramentas para você gerar mais senhas aleatórias e aí eu vou mostrar